Voltei! Uau! Voltei e já estou um bocado fado. E ação aí o Rant Alert porque hoje vamos falar de Nintendo Switch 2. Outra vez. Olá malta, sejam bem-vindos então ao canal. Hoje vamos falar, infelizmente, de Nintendo Switch 2 porque, como vocês viram, nos últimos dias voltaram a surgir imensas notícias sobre a Switch 2 que vocês sabem como é que é. Claro, a Nintendo não disse nada, rigorosamente nada, mas há para isso supostas fontes e desta vez um tanto credíveis, segundo dizem. Mas vamos lá pôr isto em contexto porque, meus amigos, isto é aquilo que eu chamo uma barrigada de nada. Vamos lá falar então disto, meus amigos. Isto é bastante simples. Porquê que caraças vocês não param com esta brincadeira? Porque já mete no ojo. E agora vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Eu tenho que deixar aqui bem claro, vai servir como disclaimer, se assim quiserem, se assim preferirem, se me permitem também. Claro que eu entendo que todos estes youtubers, e estou a falar de panorama, sobretudo internacional, em Portugal, sinceramente não vejo muito, não sei o que é que anda para aí. Mas lá fora é tudo, tudo, tudo a falar no mesmo. E quero eu com isto dizer que eu percebo perfeitamente o porquê. Porque se são canais que falam de notícias e de coisas que surgem diariamente, obviamente que estão todos a falar do mesmo. Pois, claro, temos as páginas de internet que, vocês, meus amigos, não culpem só a Eurogamer.pt disto e daquilo. Porque copy e paste fazem praticamente eles todos. Todos. Depois, claro, que já sabem que é mexido a favor de quem lhes paga as publicidades, porque o dinheiro tem que ir de algum lado. Essa já sabemos. Mas a questão aqui é que este assunto já enjoa. Já enjoa. E a minha pergunta agora aqui é, qual é a vossa pressa? Será que vocês não têm jogos para jogar? Ou qual é realmente o vosso problema? Não digam que estão já cheios de pressa para começar as campanhas anti-Nintendo Switch 2. Porque há outra coisa aqui. Há que eles falam da Switch Pro, Switch Pro, Switch Pro. Switch Pro. Pro é um termo que aceitaram reglas. Isso é termos de coisas que vem na Sony. Não é na Nintendo. Portanto, essa atão, descolem-se dessa. Meu Deus. Até agora dizem. Vai sair na segunda metade de 2024 que terá uma gimmick nova nos novos Joy-Cons. E que, enfim, olha, agora até para apimentar mais a coisa, que não vai ter ecrão OLED, isto e o outro. Meu Deus. Então vamos lá ver assim, o que é que vocês querem? Vocês querem tudo. Vocês querem tudo. Querem uma consola que tenha potência semelhante a um Xbox Series S. Não era o que dizia por aí? Querem câmeras nisto e naquilo. Querem ecrãs OLEDs nisto e naquilo. Bom, ok, então a Nintendo faz-vos uma consola a 600 ou 700 paus e nenhum de vocês vai comprar. E é o fim da Nintendo. Lá vêsse, a gente põe isto na cabeça uma vez por todas. E não, a Nintendo não te vai fazer consolas à medida. Vai fazer uma consola expressamente para ti. Isto é assim tão simples. Não, não se pode ter tudo. E não, a Nintendo não vai fazer nada disso. E sim, a Nintendo vai anunciar quando lhes der na telha, quando lhes der na real gana, e vocês podem, claro que isto tem uma coisa positiva para o lado da Nintendo, que é pôr as pessoas a falar, páginas a rolar, YouTubes a rodar, essas coisas, claro, há o trein hype, há o hype do trein, não é? Há aquilo que é o falar, o aumentar, portanto, aquela vontade das pessoas de quererem saber e quererem ter e saber quando é que é e aumentar a expectativa e toda aquela coisa que, claro, a Nintendo terá que saber usar isso e claro que a Nintendo, no fundo, até agradece esta brincadeira porque põe a falar, não é? Estão a perceber? A Nintendo não concorre, como vocês sabem, para guerras de potências de consolas. Logo, não está metida no mesmo saco onde está a Playstation e Xbox. Não, não está, não está metida aí, ok? A Nintendo não o faz. E, claro, não o fazendo, não vos pode pedir 499€ por uma consola. Quando ela sair, suponhamos nós que tivesse a Crown OLED mesmo assim, mas que a potência não fosse a mesma. Logo, era o fim. Nintendo ia ser apunhalada a Nintendo, nem a Xbox. Não podem vender consolas a 1000€ como foi vendida a Playstation 5. Ninguém se vai safar com essa. Só a Playstation tem pessoas que... que possam utilizar para esses efeitos. Nem toda a gente tem um burrinho disponível. Então, o preço é uma coisa muito importante. Logo, vocês vêm. Ah, então, mas não vai ter OLED? Isso é um passo atrás. Há uma afrenda. O OLED é para te vender um segundo modelo da Nintendo Switch 2 daqui a 2 ou 3 anos, ou ainda não percebeste. Ah, pois é assim? E o que é que has te diga? A Nintendo não concorrente para essas coisas não pode pedir o mesmo preço. Depois temos a questão de que vieram dizer que se sabe que a nova Nintendo Switch terá uma potência equivalente àquilo que é a geração Xbox, Xbox One e Playstation 4. Não disseram que era Playstation 4 Pro nem Xbox One X, ok? Mas, logo, pode ser. Porquê? Porque só disseram assim. Ah, a PS4 e Xbox One. Ok, pois. Mas a PS4 tem PS4 Pro e a Xbox One tem a One X. Então, qual é que vai ser? Então, pode perfeitamente ser possível. Não pode. Ok? Se isso é importante, não. Se irá ser assim, como dizem, é óbvio. O preço não pode ser igual. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Ecrã OLED. Vais ter ecrã OLED. Mais tarde. Mas já agora que querem bater no ecrã OLED. Então a Steam Deck não é tão boa? A Steam Deck não é espetáculo? Não tem ecrã OLED, pô, não? Até aí agora? Ah, pois. A PS Vita, sim. Tinha o início, mas depois retiraram sem dizer nada a ninguém e a cobrar o mesmo preço para um ecrã LCD. Outra história. Então, Steam Deck não era tão boa? Mas agora já o ecrã OLED já... Ai. E isto é aquilo que eu digo aqui no canal, é mudar os postos da baliza conforme convém a alguns. Há outra coisa que veio mudar o mundo dos videojogos. Sim, mudar o mundo dos videojogos. Que foi a questão das pandemias de 2020 para a frente. Ok. A Nintendo, e gravem isto que eu vos digo, a Nintendo nunca na vida faria o que fez a Sony e a Microsoft em vender consolas novas numa altura daquelas. Nunca! Quem? A Nintendo meter-se sujeito a não ter stocks e não vender e não fazer o dinheiro que eles precisam? Quem? Oh, 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 oh. Nem que tu tenhas esperado 10 anos. Ai, mas é tão certinho como nem que tu tenhas que esperar mais 10 anos para teres outra nova. Outra coisa muito importante que vocês se esquecem todos. Oh, youtuberzinhos da pizza. Internacionais, não sei o quê. Essa gente toda, aquelas grandes escumalhas, RGTS 85, aquelas merdas todas, ok? Se vocês pudessem, se eu pudesse, dizer-vos era na cara. Que eu não tenho nem vocês, nem nenhum youtuberzinho português, nem ninguém. Eu digo aquilo que tenho a dizer e ponto final. E aqui vai. Só vos digo esta, oh meus merdinhas. Isto é assim tão simples. Vocês estão a falar da Nintendo Switch. Uma consola que está a fazer história, neste momento, a caminho de se poder tornar a consola mais vendida de sempre. E vocês querem que a Nintendo cague na raça delas e deixe de fazer história, deixe de aproveitar este momento que é único. Em que já se começa a questionar se a Nintendo Switch será a melhor consola de sempre, da Nintendo é capaz de ser. Para mim é, enfim. E para mim também é de sempre. Se a Nintendo Switch sair disto com uma consola mais vendida de sempre é um feito de outro mundo, porque vocês sabem a campanha anti-Switch que existia já antes dela sair e que tem existido todos os dias e que todos os dias vocês veem a gente a malhar e a Switch a fazer a história que está a fazer, é cada vez mais meritório. Porquê? Não é por o dinheiro que a Nintendo faz, isso a mim não me diz nada. É precisamente por estas coisas. Quanto mais gente aí a bater, mais eles estão a engolir em seco. Mais. E dói. Eu sei que dói. Percebem? Mas, uma companhia que está a fazer história a este nível, não pode abdicar disto. E mais vos digo, na minha opinião, Nintendo Switch era até 2025. Porquê? Porque os jogos têm, e vai ter, e desde que isso aconteça está tudo bem. Quando não houver jogos, já não está bem. Aí sim que eu já dizia, então, pronto, olha, então já acabou. Mas não, ainda não acabou. Porque, como vocês viram, houve um grande aumento de vendas de unidades de Nintendo Switch. Sobretudo, ou unicamente, se calhar, unicamente não, mas sobretudo, pelo lançamento do Zelda Tears of the Kingdom. Isso como que disparou as vendas, não só pelo interesse sobre este jogo, mas também pelas vendas das unidades da Nintendo LED do mesmo jogo. Do respetivo, do Zelda Tears of the Kingdom. Aumentou em flash. Ou seja, grandes jogos podem fazer ainda esta consola vender muito mais. Logo, para contribuir para esta história, que já não falta assim tanto. O primeiro lugar, eu tenho alguma dúvida, mas o segundo lugar eu dou como garantido. A Switch já de sair daqui como a segunda consola mais vendida de sempre. Fazer história, além disso tudo. Obviamente, como eu vos disse, a Nintendo nunca iria arriscar a fazer o que fez a Sony e a Microsoft. Nunca. Isso alterou os planos um bocadinho. E depois vamos já ver só mais uma. Agora em Setembro, talvez que vai. Já, por incrível que pareça, vai sair um grande jogo. Grande, grande, grande jogo da Moderna Leafs of Button Kites. O Button Kites, vocês vão lá à página oficial e vocês vão ver que a resolução máxima dele é 2K. Onde é que eu quero chegar com isto? Que ele até já pode estar a ser pensado para um possível reajuste técnico. Digamos assim, porque eu acho que a Nintendo lançando a tal consola nova seria mesmo muito importante ter retrocompatibilidade. E se a Nintendo conseguisse utilizar a mesma tecnologia que tem a Xbox, a cena do Quick Deliver, Quick Deliver, Quick Resume, aí, apanharam. Não, o Smart Delivery. Se pudesse ter isso, garantidamente os jogos poderiam sofrer uma melhora. Ok? De acordo com aquilo que faz a nova consola, que é o que acontece na Xbox. Isso seria muito importante. Claro que a questão do SSD é como eu já disse aí num certo sítio. Há jogos na Switch que carregam mais rápido do que consolas que têm SSD. Isso tem que ver com a otimização, não é? Não é a otimização dos jogos. Então, e isso não deixa de ser um facto. Essa 2K do Button Kites. Depois, a questão do nome da Switch, meus amigos, é assim tão simples. Com tudo o que aconteceu nesta questão das pandemias e não sei o quê, não vale a pena arriscar muito a fugir à grande cena do que é a Switch. Ok? Portanto, Super Switch ou Switch 2, mas as pessoas têm que saber que não pode ser aquilo que foi com a Wii U, que eu ainda hoje não entendo o porquê da tal confusão, mas que, ok, a Wii U é um grande sistema, mas pronto, foi como foi. Desde que não caiam nessa, está tudo bem. É pá, claro que a Switch não vos vai... Meus amigos, vocês não podem ter na vossa cabeça que vocês vão ter uma Playstation 5 portátil. Não vai acontecer nada disso. A Nintendo, como eu vos disse, não vos pode vender consolas a 600, 700 e 800 euros. Não pode! Talhá há aqui pessoas que ainda não perceberam como é que funcionam os japoneses e as companhias japonesas. Mas eu vou... deixem que vos digam uma coisa. Vocês sabem que o Japão, antes da 2ª Guerra Mundial, era uma coisa. Era uma cambada de filhas da mãe. Depois disso, eles deram uma volta a 360 graus e transformaram o país. Melhoraram em tudo, com pessoas, com misto, com profissionais, com maquilo. Carros, tecnologias, bandas desenhadas, o que vocês quiserem. Meus gajos são grandes em tudo. E o que é que acontece? Eles aí criaram uma cena que... Isso tem um nome que não sei agora dizer. Mas que é o... Trabalha até morres. Trabalha duro até morres pela tua pátria, para que a tua pátria possa crescer. Eles têm essa cena. Eu vou vos dizer uma coisa. O man que fez o pai da Nintendo NES e da Super Nintendo, ele cometeu um erro. Houve uma cena que não correu tão bem. Eles puseram o homem de castigo. O Yupei Jukoi. O man que fez o Game Boy, e entre outras coisas. Fez o Virtual Boy. Correu mal. Pumba! Castigado. Castigado. Vocês sabem que tipo de mentalidade é esta? Então vocês não esperem o que vocês estão para aí a sonhar. Eu acho que vocês não caem na realidade. Muitos de vocês não vivem na realidade. Vivem. Neste mundinho do YouTube e do que qualquer para vim vos diz. Qualquer. Bom, eu queria dizer algo mais que agora não me recordo. E meus amigos, pronto. É só para dizer isto. Que estou extremamente farto. Extremamente farto desta conversa. Acho que já não... Mas claro, como eu vos disse, eu entendo. Se há canais que falam de notícias, isto e aquilo. É óbvio que vão, claro, falar todos o mesmo. Mas é assim, já está cansativo. Bastante. Bastante. A consola irá sair quando a Nintendo achar que vai ser. Que deve sair. E há, podíamos falar, sei lá, outra coisa que podíamos falar. Sei lá, da cena do online. Que isso na nova consola já irá meter outras coisas novas. Como o GameCube, de certeza. Mas entretanto, vocês não se esqueçam. Que a Nintendo tem que vender-vos as franquias que tem. Nem que tenha que fazer remakes e remasters delas. É normal, então. Se tu não valorizas as tuas IPs, que irás aulas. Oh, foda-se. Não é toda a gente pode fazer isso. Bom. Outra história para outro dia. Meus amigos, está a ficar super cansativo. Em relação aqui ao canal, vocês já sabem. Os conteúdos não podem surgir da mesma forma que surgiam de antes. Por motivos profissionais daqui do Mangues. Ok? Eres o ar eres. Mas vão surgindo. Portanto, sempre que houver, apá, vê. Espero eu que possas ver. Deixa lá e faz como quiseres. Se não quiseres, tudo bem. Eu não estou aqui por subos. Eu digo aquilo que tiver que dizer. Quem não gostar, olha. Vem-te à borda do prato. Estou bem nas cintas. E é assim que é. Meus amigos. Vamos lá parar com esta brincadeira. Porque muita gente desta. São até pessoas que é o que me chateia mais. Pessoas que nem sequer vão comprar a nova Switch. São pessoas que nem sequer jogam a Nintendo Switch diariamente. Mas estão a fazer barulho. Pá, é coisas que... Enfim, olha. Já não sei o que vos diga. Sei apenas que isto... Já... É secante, olha. Joguem jogos a sério. Eu estou a jogar neste momento. O Legend of Heroes Trails to Azure. Tinha em backlog. Estava... Agora que pude acabar o Rain Code. Que foi espetacular. Grande, grande jogo deste ano. É pá, e soube tão bem voltar àquele mundo do Legend of Heroes. Estou a viver aí alta momento. Estão a ver isso. Depois de estar lá com estas merdizes. É pá, aí como já chega. Éis... Vocês até... Até dão dó, meu. Mas enfim. É o que temos. Nintendo Switch My S. Vocês vão levar com aquilo que eu tiver que levar. E ponto final. Quem quer compra. Quem não quiser não compra. Agora, tenham só em mente que... Se vocês acham que possam... Se vocês estão aí a pensar... É pá, men, mas estás a falar a história... A Switch não chega lá. Ai, não chega. Deixem-me que vos diga uma coisa. A Nintendo Switch já fez uma redução na consola original. Que é aquela que sai agora com os dois jogos do Mario. Que já custa 259, é assim, não é? Ou 249. Uma coisa assim. Mas ainda pode reduzir mais. Para depois, claro. Esvaziar ali o stock todo, não é? Outra coisa. Nintendo Select. Ainda a Nintendo não fez essa com a Switch. Nesse momento, tu sabrás. Está muito perto do fim. E com a Nintendo Select é assim. A Switch não só está a fazer história. Neste momento, com a terceira consola mais vendida de sempre. Como também está a fazer história. Em termos de vendas de software. O Mario Kart, que é um jogão. É um jogo que já vendeu mais de 50 milhões. Sabem o que é que é isto? Nenhum jogo da concorrência vende isto. Nenhum. Logo, quando a Nintendo, o Nintendo Select, se vocês virem um Breath of the Wild, custar de preço oficial 29 euros. E um Mario Kart 19 ou 29 também. Ali, preço fixo. Ui, o que não vai... Ui, 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 ui... Que não vai vender, meus amigos. Não está nem escrito. Portanto, sim, eu acho que a Switch vai fazer história. E sim, acho que eles fazem bem em não abdicar disso. Porque chegar neste momento, garanto-vos a vocês. Escrevam o que eu estou a dizer neste canal. Garanto-vos a vocês. Que mais ninguém vai fazer isto no futuro. Apontem aqui. No dia que eu estiver errado, chega aqui e acabo com o canal. Tens dúvidas. Então, risquemos lá. Mais nenhuma consola vai fazer isto na vida. Mais nenhuma. Nenhuma consola que vai sair no futuro, vai chegar à consola mais vendida de sempre. Garanto-vos. Nesta questão. Dos jogos. Meus amigos, o que é que faz uma consola? Ah, eu tenho FPS e não sei quantos e teraflops e tal e tal e tal. Está bem. Lembra-se da Playstation 1? Playstation 1. Ganda consola, não era? Ganda consola. É pá. Era porque tinha 120 e tal. Vá para o caralho com essa história dos bits e da merda que o caralho está a foda. Zé, a Playstation 1 é uma das melhores consolas sempre. Porque tem o catálogo do outro mundo. E o que faz em consolas é catálogos. E tu podes ser a consola mais potente do mercado, mas não tem jogos ardeste. Ninguém vai lembrar-se dessa merda nunca na puta da vida, meu. Ou vocês ainda não perceberam. O que faz catálogos não é as vossas guerrinhas, nem as vossas merdas. O que faz catálogos, é grandes jogos. Ou ainda não estamos aí. Ainda não abrimos, ainda não expandimos, não é? Ok, está bem, está bem. Sim, depois também para alguns, esses jogos também só têm um valor humanitário para revenda. Porque jogá-los, tudo nas tanto a apanhar pó. Tudo. E essa outra questão que eu gostaria de falar agora, sim, que já me lembrei, que era a questão de jogos físicos. Sim, a Nintendo Switch, segundo estes remores, vai continuar com os choques físicos. É óbvio. Porquê? Por causa do que eu vos acabei de dizer. Porque não só está a fazer história com a venda de consola, algo que nunca mais vai existir. Como também está a fazer história com venda de software. Vejam os números. Vão-se informar. Quando vocês virem os números do que venda Switch, a vossa cabeça vai fazer. E agora, troquem lá os papéis, assim, num plano imaginário. Troquem lá os papéis. Pensa lá que tu és dono de uma companhia destas. Dono não. Tu és CEO de uma companhia destas ou és o maior acionista, whatever. Tu queres deixar isto morrer? Queres deixar... Não, Zé. Abram o caralho dos olhos. Porque vocês... A maior parte de vocês são adultos. Penso eu. Pelo menos unicamente no bi. Bom. Estão a perceber, não estão? Estão ou não estão? Pronto. É isto, pá. É isto. Então, esta conversa já chateia. O tempo que vocês estão aí a perder com isso. Jogar qualquer coisinha, faz favor. Os jogos que tenho na Switch acabamos todos. Todos. Uma vez. Todos. Tac, tac, tac. Tenho aí que eu posso aprovar isto. E não ando aqui o estrado Nintendo Switch 2. Eu, infelizmente, venho a este canal falar de Nintendo Switch 2. É porque eu farto. Só. Mais nada. Portanto, meus amigos, cada um joga ou quer. Cada um compra ou quer. Cada um faz o que quer. Estes youtubers falam o que quiserem. A verdade continua a ser uma só. Que é os factos. Que é a vida. Que é a realidade. E depois tudo o resto. Ó pá. Cada um. Ó lá. Tudo a jogar qualquer coisa. E parem de lá cenhar com as novas Switches. E com as merdas. Pá. E esses whatever jogos estão aí. Ainda vão sair mais. Pá. Sei lá. Eu tenho estes. Olha. Só no mês de Setembro. Tenho 5 ou 6 para comprar para a Switches. Não sei como é que vou fazer. Ainda me vem Mario R.P. Ainda me vem um dos que eu mais quero que é o Star Ocean. O Second Story. O Second Story R. Jesus. E fora ainda. O que vem mais. Meu Deus. Não me chatei daqui. Até 2024. Eipá. Cucarazzo. Já não durmo. Ah pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E só vocês forem um destes. Que só andam a falar disto. Só porque não tem mais de falar. Fuck you. Faz favor. Ok. Vamos lá ser simpáticos. Pessoal. Segue a cena só. We them boys. Joycon boys. Off. Ciao.